Fala aí, Plastinovas, que cê tá bom, bem? Hoje é Natal, Plastinovas, que já quero começar desejando um Feliz Natal pra vocês, galera. E olha só, todo mundo que joga Leste ganhou um presente, galera. É isso mesmo, hein? Hoje, galera... Quer dizer, na verdade, ontem, né, tropa? Na Vesp de Natal, saiu aí uma nova atualização do Oxido Survival, tropa? Vocês podem ver ali no canto superior direito, dia 24 de 2021, né, tropa? Saiu a atualização, né, galera? Às 5 e pouco da tarde, né? Então, galera, pra vocês terem uma noção o que que atualizou, tropa? Vamos conferir agora a atualização desse jogo, que esse jogo aqui, galera, é o mesmo Roost, só que é mobile, tá, galera? E agora ele atualizou algumas coisas, a gente vai conferir aqui. Eu acabei de entrar no jogo, né, tropa? Desde aquela vez, nunca mais joguei. Instalei de novo agora. Então, eu não faço ideia do que que mudou ainda, tá? Vamos ver, conferir aqui todo mundo junto. Bom, aparentemente aqui, galera, vocês podem ver que tem uma lista, né, das pessoas que tem no servidor, né? Vamos ver se tem alguma coisa nova pra craftar, né, tropa? Ó, tem uns cadeadinhos aqui, ó. Ah, galera, antes era tudo liberado, né? Agora você tem, eu acho que você tem que aprender as fórmulas, alguma coisinha, ó. Olha, tem coisa que não tinha. Ó, janela, agora tem janela também. Cadeado, agora você tem que fabricar cadeado, né? Antes você tinha que fabricar uma porta com cadeado, né, tropa? Já vinha com cadeado a porta, né? Agora não, agora você tem que fabricar o cadeado também. As roupas estão as mesmas ainda. Ó, machado de festa também. Agora você tem que aprender a fórmula, tropa, é isso mesmo. Tá, mas pra aprender a fórmula... Ah, troco de quê? De peça? Ó, tem a mesa de trabalho ali também, ó. Aqui, ó, mesa de esquema, galera. A bancada, né? A bancada... Nossa, tem que avançar a bancada, encosta no leste! Platina do céu! Vamos ver no poço aqui se mudou alguma coisa. Ah, aqui é pra gente começar do mesmo jeito, galera. É, aqui tá do mesmo jeito. Vamos ver se tem alguma coisa dentro das caixas. É uma machadinha de pedra. Vai me ajudar pra me formar a madeira depois, né? Galera, esse jogo, ele é muito top, galera. É muito top mesmo. É, aparentemente, galera, em breve já vai lançar. Provavelmente em 2022. Na verdade, vai sair vários e vários jogos, né, tropa? Só que esse jogo aqui é um jogo que já tá há bastante tempo, né, galera? É, eles atualizando, né? E colocando coisas novas. Opa, achei um negócio aqui debaixo da base. Vou pegar onde que se abaixa, nem se... Ô, ladrão safado, sai daqui, eu achei primeiro! Quer ver o que ele vai pegar? Ah, sai daqui! Ladrão safado, eu achei primeiro! Olha, demorei pra achar. Onde é que abaixa aqui, ó. Olha a base dele aí! Ué, platina! Ué, a base é dele, tropa. Eu acho que ele mesmo que jogou fora aqui dali. Bom, vamos ver aqui na trade zone. Ver se ele liberou alguma coisa. O que mais colocou de novo aqui, né, tropa? Começar a construir a base também, né, galera? Vamos ver se mudou alguma coisa na construção também. Tem que mexer no HUD aqui, tropa. Eu não lembro mais aonde é que... Que eu configuro o HUD. Mas acho que tem que se configurar antes de entrar no jogo, né? É, aqui na configuração não tem nada. Acho que tem que... É tipo lá no lobby, né, tropa? Lá no lobby você consegue mexer, né? O que tem aqui? Há uma flecha aqui, ó. É flecha não, é um arco. Que arco, meu Deus? É uma lança. Alança! Cláter! Caraca, tropa. Bom, galera, a gente falando em Feliz Natal, né, tropa? Hoje é Natalzinho aí, né, galera? Vamos comemorar todo mundo junto, né? Então, né, tropa? Vamos já comer... Ó, sai fora com essa flecha aí, pro final. Sai fora. O que que é isso aqui? É roupa? Eu quero roupa. Me dê. Não faço ideia do que que é isso, mas vamos pegar tudo. Nós estamos acostumados com o HUD do leste, galera. Esse daqui tem que... Nossa senhora. Até acostumar com isso. Eu achei que era uma caixa e não é. Quer dizer, é uma caixa, mas não dá pra pegar. Pregar. Não dá pra pegar, platinho! Galera do céu, eu tô muito feliz que atualizaram esse jogo, tropa. Eu tô muito feliz mesmo. Meu amigo do céu, esse jogo é muito legal, galera. Uma coisa que eu não gosto, né, galera, desse tipo de jogo, é a questão da visão do personagem, né, tropa? Visão terceira, é a primeira pessoa, né? Eu não curto, galera. Eu realmente não curto esse tipo de coisa. Mas é questão de costume, né, tropa? O negócio é acostumar. É igual o Rush, né? Por isso que eu nunca joguei Rush, galera. Eu comprei o jogo, tem o jogo instalado no meu computador. Só que eu não consigo jogar, galera, por causa da visão em primeira pessoa, né? Principalmente no PC, galera. Porque no PC a tela é grande. Aí você fica olhando aquilo ali, parece como se a tela estivesse andando sozinha, né? O outro aí fica meio esquisito, ó. Aqui, ó. Eu tenho que ficar com o machado na mão. Alguma coisa tem que ter na mão, galera. Aqui se não ficar nada na mão... Aqui, galera, ó. Galão no meio da rua. No meio da rua, não. Na beirada, na rua, né, Alfa? Não precisa mentir também. Platini! Ah, mentirinho! Vamos ver o que vem aqui. Deve ser peça, né? Peguei. Vamos ver o que tem aqui. É Scrap, ó. Caraca, não, galera. Você é louco. Esquece Leste, tropa. Já era. Leste faliu. Já era. Agora o negócio é o Oxy de Survival, tropa. Aqui, ó. Aqui, galera, ó. Para fabricar a bancada, você precisa de peça, ó. Peça e longa, que eu não faço ideia do que é isso. Deve ser alguma coisa de madeira, né? Enfim. Vamos pegar mais esse galãozinho aqui. Vamos já começar a fazer a nossa base já, tropa. Ó, essa vez seis. Da outra vez cinco. Caraca. Vamos fazer a minha base aqui mesmo, né, tropa? Estou aqui com o gabinete, eu sou já na mão, né? Lembrando que você tem que fabricar o gabinete. Tem que fabricar esse negocinho que você pega na mão aqui, viu, galera? Para você conseguir construir, tá? Aí, agora... Como tem janela agora, galera, eu vou colocar uma janela aqui, ó. Uma parede com janela, igual no do Leste. Para eu poder olhar para o lado de fora, né, tropa? Aqui eu coloco uma porta. Aí, agora aqui em volta eu vou colocar só a parede mesmo. Ah, galera, tem um negócio do alto-falante agora aqui, ó. Para você falar com os platinos, né, tropa? É a mesma coisa do rush, galera. Para quem já viu o rush aí, né? Você chega perto da pessoa, de outro player, você consegue conversar com essa pessoa, né? E aqui vai ser bom, galera. O problema vai ser gringo, né, tropa? Porque gringo... Por que que eu dei gringo, tropa? Eu lembro do Free Fire na época, né? Quando eu era um servidor para todo mundo. Os gringos chegavam na calga e começavam a xingar tudo, né? Enfim, é muito tóxico, né, tropa? Mas, enfim, vamos... Deixa eu colocar uma porta aqui, beleza. Aqui eu vou colocar uma parede. Pronto. E aqui... Acho que eu vou colocar mais uma porta, tropa. Vamos colocar logo meu gabinete aqui. Para ver se não vai ficar muito pouco espaço, né? Para eu colocar a forja, depois essas coisas. E o servidor está lotado, meu tropa. Bom, lotado não. Tem 26 pessoas no servidor, tropa. Está muito legal esse jogo, galera. Muito legal mesmo. E é bom saber, né, tropa? Que pelo menos alguém está interessado em fazer o jogo crescer, né, galera? A diferença do Lash, né? Aí, o gabinete ficou com 20 horas e 48 minutos. Aí, bugou aqui. Eu coloquei a madeira e tirei de volta. Mas que está chovendo muito, galera. Aqui é onde... Na minha cidade. E a internet está meio ruim. Eu acho que a internet que está... Que está bugando. Opa, socorro. Sai daqui, safado. Ladrão. Sai. Vai, entra lá. Alphameta do seu mato. Splash Novski. Tome. Tome. Devolve a minha madeira do gabinete, safado. Oxi. Está de lança. Tome. Não, ele vai morrer. Não é possível. Vai morrer. Tem que morrer. Se fosse eu já teria morrido com esses machados. Cara, me dá três machadadas e eu morro. Agora estou... Olha, me acertou um ainda, safado. Nossa senhora. Fiquei com quantos de vida? Ah, morri. Quer dizer, morri. Morreu. Ah, tira respeitado a família. E morreu da bosta. Beleza. O machadinho que vai me ajudar a farmar depois. Colocar madeira aqui de volta. Eu acho que ele pegou, né, tropa? Não, não pegou, não. Não chegou a pegar. Bom demais. Olha a lança aqui. Olha, do mesmo jeito. Não arrumaram isso aqui ainda, não. Ela fica bugada no ar, ó. Onde você jogar, ela fica. Esse quer dizer que... Meu Deus, só chegou mais gente, tropa. Chegou mais gente, socorro. Ué, é Magos o nome do Platino? É meu chará? É BR. Nossa, agora não sei o que fazer. O Platino está de flecha, galera. Não sei qual que é o melhor ali. Esse jogo aqui é meio que se virar, né, tropa? Meu Deus, só socorro. Acelera, acelera, acelera. Agora tem que colocar a porta e mais o cadeado ainda. Ah, parece que o Platino está falando comigo aqui? Ah, é BR, caralho. Não, não mata não, não mata não. É BR, é BR. BR, não, para aí, caralho. É BR, é BR. Platina? É BR. Meu Deus. É BR, é BR. Platina, meu Deus. Platina, meu Deus. Bom, galera, aqui eu acho que eu meia bugado porque eu não sabia que ele gravava o auge também do jogo, tá? Mas não me mata, caralho. Não mata, não. É, é nóis, Platino. Estou gravando, mano. Estou gravando. Aqui, 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 esquece isso aqui, boné. Eu acho que é calça ou boné? É a bota, é a bota, é a bota, é a bota de couro? Bota o capo e a bota para você se proteger, mano. Se você tomar um head de arco, mas agora eu quero as coisas. Você não vai morrer não. Não acredito? Você estava raiando essa p*** de quem? Tava raidando? É minha, tô fazendo ela agora, tô gravando Ah, tu quer porta? Tu quer uma porta? Eu te dou Deixa eu matar esse pelado aqui Ah, tu pelado aí, abre a porta Deixa eu matar o pelado Acertei um, acertei um, acertei um Falta mais um, mãe Ae, 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 ae Ó, vou te ver o dropar Aí, ó A porta aqui, ó Põe mais uma porta aí pra você ir pra ter recebado É só de botar a fundação Aí, bota ela aqui, ó Na frente ali, ó Isso, bora, bora Deixa eu ver onde é só